Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre boas práticas em serviços de alimentação. Eu sei que com certeza você já ouviu falar em boas práticas, mas talvez você não saiba como ela se aplica em restaurantes, lanchonetes, padarias, né? Lá na faculdade a gente ouviu falar de boas práticas de uma forma superficial, a gente entende o que é segurança dos alimentos, a gente sabe a importância de tudo isso, mas nem sempre a gente sabe como isso se aplica na rotina desses estabelecimentos que eu citei. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje para você entender mais sobre esse assunto e aplicar junto aos seus clientes, tá? A Tati tá aqui com a gente, Catiane, quem mais? Adriane, Liz, Ricardo, Mari, Bianchini, Geice, Mayane, Josinei, Fernanda. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda, bom almoço para vocês, uma excelente semana para nós, que Deus nos abençoe, excelentes consultorias para todos. Quem está aqui também, a Raquel, Alice, Maristela, tudo bem com vocês, gente? Descansaram nos últimos dias, fim de semana? Tudo certo por aí? Vamos falar hoje sobre as boas práticas, então, nos serviços de alimentação. Com certeza você, que é um profissional da área de alimentos, tem interesse na consultoria de alimentos, é exatamente por isso que você está aqui, né, nesse Instagram que fala de consultoria. Você, com certeza, sabe que boas práticas é um dos serviços realizados pelos consultores de alimentos, certo? Boa tarde, Alonso, seja bem-vindo, boa semana. E aí, sabendo disso, eu preciso entender como que isso funciona na prática, né? Ah, eu sei que o serviço de alimentação precisa atender a legislação sanitária, eu sei que boas práticas é um serviço que o consultor de alimentos pode oferecer para esse cliente, para que ele possa, então, atender essa legislação sanitária, atender as boas práticas, mas como isso acontece no dia a dia, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que são as boas práticas. Boas práticas são procedimentos que são adotados na rotina desses estabelecimentos. Então, restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias, cafeterias, docerias, enfim. E esses procedimentos têm o objetivo de garantir a segurança dos alimentos, o controle higiênico sanitário desses alimentos. O que isso quer dizer, Mayara? Quer dizer que as rotinas serão realizadas de uma maneira específica, onde nós minimizaremos riscos de contaminação dos alimentos e dessa maneira nós teremos, então, esse controle higiênico sanitário, podemos garantir alimentos seguros para os consumidores. E aí, no dia a dia de um restaurante, de uma lanchonete, de uma padaria, nós temos algumas atividades. Nós temos, por exemplo, recebimento, armazenamento, as preparações em si, né? E aí, cada local vai ter seu cardápio, consequentemente, suas etapas de preparação, descongelamento, higienização de hortifrutis, nós teremos porcionamentos, a parte de tempero, né? Onde a gente faz tempero de carnes, enfim, de alguns alimentos que precisam desse período para pegar o sabor dos temperos. Nós temos também pesagem, nós temos o cozimento, a fritura, o assamento. Então, cada estabelecimento aí vai ter, né? O seu pré-preparo e o seu preparo para oferecer, então, o alimento para o cliente. A montagem do prato ou o serviço de um, de repente, uma sobremesa ou um salgado, um doce, né? Enfim. Então, cada estabelecimento vai ter suas operações de pré-preparo e preparo e a distribuição, né? Ou a exposição do alimento ao consumo, que aí vai ser o buffet ou alacate, que é a montagem do prato, ou, então, o transporte, no caso dos delíveres, né? E estabelecimentos também trabalham com multicanais de venda. Então, tem o buffet, o talacate, o delivery, tudo no mesmo lugar, né? Então, nós temos essas opções. E dentro de todas essas atividades, nós precisamos minimizar riscos de contaminação dos alimentos. E aí, nós temos vários procedimentos que nós podemos adotar no recebimento, controle de temperatura, a verificação da integridade da embalagem, a questão de características do produto, data de validade, né? Tudo isso é importante a gente verificar logo no recebimento para a gente saber se realmente estamos recebendo um alimento seguro para dentro das cozinhas, né? E aí, nós temos o armazenamento. Durante o armazenamento, nós temos que ter cuidados aí com temperatura, também com validade, com a questão do ambiente onde esse alimento está sendo armazenado, se ele é limpo, bem arejado, se não tem praga, se não tem mofos, né? Para que a gente consiga garantir a segurança do alimento nessa etapa em que ele está aguardando ser preparado, né? E ir para a cozinha para ser preparado. Durante a etapa de preparação, nós temos vários cuidados. Controle de temperatura, nós temos que cuidar da higienização das embalagens, a higienização correta dos doutes frutos, como fazer o descongelamento, resfriamento, identificação dos alimentos, como minimizar contaminação cruzada, todas as questões de temperatura ali durante a preparação e o resfriamento ou o aquecimento, né, para o serviço. Lá na etapa de exposição do alimento ao consumo, cuidado com o buffet, com utensílios, temperatura, a temperatura vai estar presente em todas as etapas, tá? Os cuidados ali com a proteção desse alimento em relação a contaminações, o tempo que esse alimento vai ficar ali exposto, né? O cuidado com esse tempo de exposição. E aí a gente precisa entender que as boas práticas são todos esses cuidados que nós vamos adotar para que a gente não tenha contaminação cruzada, para que a temperatura esteja correta, para que não tenha problemas com pragas, para que a gente tenha sempre um ambiente limpo e organizado. Então vocês entendem que as boas práticas ela vai fazendo parte dessa rotina e vai garantindo que todo esse estabelecimento funcione adequadamente. A gente vai ter planilha de controle para controlar operações, nós vamos ter os pops para padronizar operações. E aí você pode estar se perguntando, né, Mayara? Onde eu aprendo tudo isso? Como que eu vou entender o que são cada um desses pontos e como isso funciona, né? Como eu vou aplicar isso na prática? E aí a gente tem a RDC 216, que é a nossa legislação federal, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. E é nesta legislação que nós temos as informações, as exigências, para que a gente consiga, então, garantir um ambiente seguro, processos seguros e, consequentemente, garantir alimentos seguros para a população, para os consumidores que vão nos restaurantes, lanchonetes, padarias, para você, para mim, né? Que somos clientes de restaurantes, lanchonetes, padarias, consumimos alimentos fora, né? Hoje, por exemplo, eu já passei ali no estabelecimento, comprei o meu almoço, porque eu vou almoçar aqui do escritório mesmo, eu não vou estar na rua para almoçar, então eu estou, assim, inconscientemente, né, como cliente, a gente entende que aquele local que eu comprei o meu almoço, então, ele cuidou das boas práticas para que esse almoço esteja seguro, né? A gente não vai, assim, ah, eu vou comprar aqui esse meu almoço, nesse restaurante, mas, ah, eu acho que vai me dar um piriri, hein? Eu acho que eu vou ter uma intoxicação alimentar. A gente não faz isso, porque inconscientemente, o consumidor, ele acredita que aquele estabelecimento está tomando todas as medidas necessárias para oferecer um alimento de qualidade seguro para nós. Mas, será que está, né? Quem nunca passou aí, né, por uma doença transmitida por alimentos, quem nunca passou por uma intoxicação alimentar, comeu em algum lugar e passou mal, né? Quem nunca passou por isso, né? É difícil alguém que nunca tenha passado, porque, infelizmente, a falta desses cuidados que eu mencionei aqui acontece muito mais do que a gente imagina. Infelizmente, os estabelecimentos têm menos conhecimento de boas práticas e legislação como a gente gostaria que tivesse. Aí, essas falhas acontecem. E é aí que você, com o seu alimento, se torna um profissional tão importante, porque é o seu conhecimento sobre essa legislação sanitária, o seu conhecimento aprofundado nessa legislação sanitária. Então, quando eu falo conhecimento aprofundado, é você saber entender a legislação, saber interpretar a legislação, saber aplicar a legislação na rotina do estabelecimento do seu cliente. Então, esse seu conhecimento aprofundado de saber a lei, interpretar a lei, aplicar a lei, é o que vai garantir que esses estabelecimentos ofereçam, sim, alimentos seguros, porque agora a equipe está capacitada, a equipe também tem esse conhecimento, os POPs foram elaborados, as planilhas estão sendo utilizadas e todas as medidas de controle estão sendo adotadas, as medidas de boas práticas estão sendo adotadas para que a gente garanta alimentos seguros. Então, por isso é tão importante esse seu conhecimento sobre a RDC 216, por isso é tão importante que você se capacite em relação a essa legislação, tenha segurança de falar, não, eu entendo a legislação e eu sei aplicá-la na prática, no estabelecimento do meu cliente. E por que é tão importante você saber a legislação com essa profundidade? Porque ela é a base das suas orientações, das suas adequações, das capacitações que você vai realizar, ela é a base das documentações que você vai elaborar também, manual de boas práticas, os POPs, as planilhas de controle. Tudo que você vai fazer no estabelecimento do cliente vai ser baseado na legislação sanitária. Então, sim, você precisa conhecer a RDC 216 com profundidade, né? Conhecer todas as suas exigências, quais são as áreas que ela abrange, quais são as informações específicas que ela traz para, por exemplo, controle de temperatura, para algumas informações bem que a gente tem que seguir especificamente para garantir a segurança do alimento que está ali na legislação sanitária, tá? Quem tiver dúvida pode já deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês a respeito disso, tá? Então, pode deixar a sua dúvida aí se você tem dúvida sobre legislação sanitária, se de repente lá na sua formação você não aprendeu sobre a legislação, foi algo muito superficial, algo que não te deu essa capacitação, esse conhecimento para interpretar e aplicar, se você se sente insegura em relação a isso, deixa a sua dúvida aqui, tá? Deixa eu ver a dúvida aqui da colega. Maiara, onde posso procurar as legislações estaduais? Estou com dificuldade em relação a isso. Jéssica, entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade, tá? E verifique com eles qual legislação eles se baseiam. E se no seu estado tem uma legislação estadual? Porque pode ser que você não está encontrando porque não tenha, tá? Não é todo estado que tem. Então, entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade para saber se além da 216, eles seguem alguma outra legislação, que pode ser municipal ou estadual. E aí eles vão te dizer qual é e vão te orientar a respeito disso, tá bom? Gente, então é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês no nosso bem de consultoria. Se você quer ser um consultor de alimentos, você precisa conhecer a legislação sanitária. E não só conhecer. Ah, Maiara, eu sei que é a RDC 216. Não é só isso, tá? É você saber interpretar a legislação e saber aplicar a legislação no seu dia a dia, tá bom? Porque é através desse seu conhecimento que você vai trazer as adequações de processos, de estruturas, que você vai capacitar a equipe, que você vai saber orientar a equipe em relação às dúvidas que eles tenham. E que você vai saber também elaborar pops, planilhas e o manual de boas práticas. Então, se capacitar é necessário para que você possa ser um consultor de excelência, que traga os melhores resultados e saiba orientar o seu cliente da forma correta em relação àquilo que a vigilância vai cobrar dele, tá? Um ótimo dia para vocês, gente. Que Deus te abençoe. Excelentes consultorias. Corre lá no meu direct para garantir essa condição especial. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.